Bom dia, professores. Bem-vindos a mais um ATPC de Ciências Humanas. O tema do ATPC de hoje é AAP, avaliação de aprendizagem em processo. Nós teremos a participação da PCNP Alexandra, de Educação Especial. Bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada, Ana. Professores, meu nome é Alexandra Farias, eu sou PCNP da Educação Especial e hoje fui convidada para participar desse ATPC junto com vocês sobre avaliação. Agradeço muito o convite e espero que seja uma excelente formação para todos nós. Obrigada, passo a palavra. PCNP de Ciências Humanas e Educação Especial com o tema Avaliação de Aprendizagem em Processo, AAP. Na pauta de hoje, teremos o ato de avaliar, as avaliações em larga escala na educação brasileira, avaliação de aprendizagem em processo, as habilidades essenciais e competências específicas de geografia. Bem, num primeiro momento, vamos compreender o que é uma avaliação. Bem, as avaliações são instrumentos utilizados para mensurar se o ensino oferecido tem sido absorvido da maneira como deveria. E, se ele não foi absorvido da maneira como deveria, de que forma nós podemos construir resultados satisfatórios na aprendizagem? Então, a avaliação, ela revela, inclusive, se o aluno, ela mudou. Atualmente, a avaliação não deve ser utilizada somente para mensurar, mas também para corrigir os rumos. A avaliação é um processo, ela não deve ser entendida somente como a busca de resultado, mas sim na forma de ajustar esse processo, caso o resultado não tenha sido satisfatório. Avaliações em larga escala na educação brasileira. Então, de 1988 para cá, vem se implantando no Brasil as avaliações em larga escala, ou seja, são avaliações desenhadas para uma grande quantidade de alunos, com a finalidade de investigar a qualidade na educação brasileira, aferindo o desempenho dos alunos e indiretamente de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E a partir da análise dos resultados, que poderão futuramente ser obtidos tanto a nível de diretoria de ensino, quanto escola e individual, ou seja, por aluno, nós podemos, então, aprimorar as estratégias no campo de ensino-aprendizagem. Bem, dentre as avaliações em larga escala, hoje nós falaremos sobre a AP, que é a Avaliação de Aprendizagem em Processo, que tem como objetivo diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino. Essa avaliação, ela tem o caráter formativo e somativo. De que forma isso acontece? A avaliação formativa é um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos avaliativos para medir de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Enquanto formativa, ela usa as evidências do que os alunos aprenderam em relação ao alcance dos objetivos propostos. Quais são as características da avaliação formativa? Considerar que o desempenho escolar não é algo estático, ou seja, o erro não é um problema, ele faz parte do processo, nos dando a possibilidade de retomada. A avaliação não é pontual. Ela é uma avaliação diagnóstica, ou seja, ela identifica as dificuldades. É uma avaliação inclusiva e é uma avaliação de mão dupla. A AP, enquanto uma avaliação formativa, me dá a possibilidade que, de acordo com as habilidades trabalhadas em salas de aula pelo meu aluno, após a realização da prova e a partir do resultado, o professor conseguirá saber individualmente como cada um absorveu o conteúdo, podendo fazer um plano de retomada, se necessário, nas habilidades que não foram atingidas em sala de aula por alguns alunos. A avaliação somativa é bastante pontual e ela mede o fim de um ciclo de aprendizagem. É por isso que as avaliações somativas são, em sua maioria, avaliações externas. Elas são aplicadas geralmente ao fim de um semestre ou ano letivo e avaliam os resultados de acordo com os alunos que cursam determinado ano escolar. Elas são muito importantes para avaliar o desempenho escolar dos alunos como um todo e mostrar aos educadores quais as principais dificuldades dos alunos, de uma maneira mais abrangente. Elas podem ser usadas, inclusive, para comparar o resultado da escola ano a ano. As principais características da avaliação somativa são Elas são avaliações diagnósticas Elas possuem a função de informar e verificar o desempenho escolar dos estudantes Elas nivelam a aprendizagem de um determinado número de estudantes E ela ajuda as escolas a comparar os resultados com os de outras instituições. Dessa forma, por se tratar de uma avaliação que ocorre geralmente no final de um processo de aprendizagem A avaliação de aprendizagem em processo pode ser considerada somativa Além de os resultados gerados serem obtidos a nível de unidade escolar E apesar de a avaliação formativa e somativa possuírem características distintas, nós podemos uni-las e aplicá-las nas mesmas circunstâncias Como no caso da AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo Os resultados gerados pela realização da avaliação de aprendizagem em processo Eles indicam o desempenho dos alunos no geral e parcial de acordo com as habilidades E eles são importantes para qualificar e quantificar a performance dos alunos Para que uma avaliação cumpra o seu objetivo, é preciso que os resultados se transformem em análises E essas análises se convertam em estratégias e ações que possam elevar a qualidade do processo educacional A partir daí, usaremos alguns indicadores para mostrar o desempenho dos alunos Que poderão ser indicadores de desempenho de sala de aula Ou seja, mostrando quais habilidades foram ou não atingidas Dando ao professor a oportunidade de trabalhar esta habilidade novamente E poderão ser também indicadores de desempenho geral da escola Indicando o desempenho da escola em porcentagem de acertos Com os resultados em mãos com a sua equipe, discuta as seguintes questões Como os estudantes se saíram nas avaliações? Os resultados foram satisfatórios? Há possibilidade de mais atenção? Quais estratégias podem ser adotadas? Quais ações e projetos podem ser desenvolvidos, oferecidos e implementados Para reorganizar e aprimorar o aprendizado dos alunos? Utilize o diagnóstico para pensar em medidas que possam assegurar a formação integral do estudante A partir do desenvolvimento humano, nos diferentes tempos e espaços Dando ao aluno a possibilidade de aprender de acordo com a realidade do seu cotidiano O Os resultados da avaliação de aprendizagem em processo após obtidos serão publicados na plataforma SEDE, onde as escolas e professores terão total acesso. Lembrando que as avaliações de aprendizagem em processo são baseadas nas habilidades essenciais de cada disciplina e guiadas pelo currículo paulista, que devem ser trabalhados em sala de aula. As habilidades essenciais devem ser o foco do trabalho pedagógico. As habilidades essenciais se encaixam nas cinco unidades temáticas de geografia, que são elas o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial e natureza, ambientes e qualidade de vida. Neste esquema que veremos a seguir, saberemos de que forma chegamos às habilidades trabalhadas em sala de aula. Então, sabemos que a unidade temática é norteadora de ensino prevista pela BNCC. Nós temos o objeto de conhecimento, que está relacionado ao conteúdo. Nós temos a ideia central, que trata de conjunto de planos de aula, para ela se relacionar à habilidade. E, enfim, nós temos a habilidade, que é o plano a ser desenvolvido em sala de aula pelo professor. Então, se eu tenho uma unidade temática, mundo do trabalho, o meu objeto de conhecimento será a transformação das paisagens naturais e antrópicas. Qual será a ideia principal? Os processos de ocupação humana e transformação na natureza. Qual será a habilidade que deverá ser trabalhada em sala de aula? Mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades. Então, este será o meu foco. As competências gerais da BNCC são Conhecimento, Pensamento Científico, Crítico e Criativo, Repertório Cultural, Comunicação, Cultura Digital, Trabalho e Projeto de Vida, Argumentação, Autoconhecimento e Autocuidado, Empatia e Cooperação, Responsabilidade e Cidadania. Nós temos também sete competências específicas de geografia, que são elas. A primeira, utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação de resolução de problemas. Segunda, estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Terceira, desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios da analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Quarto, desenvolver pensamento espacial fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Quinta, desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informal. Avaliar ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimento científico da geografia. Sexta, construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceito de qualquer natureza. E a sétima, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Há quem ainda se confunda com competências e habilidades na educação. Vamos entender um pouquinho o que são cada uma delas. A competência, ela não se alcança, ela se desenvolve. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer, enquanto as habilidades estão associadas ao saber fazer. Dessa forma, eu posso desenvolver conhecimento, argumentação, responsabilidade e posso saber sobre como a interação humana modifica a natureza. Considerando um caso bem simples sobre habilidades e competências, um indivíduo nas séries iniciais vai aprender a ler e escrever. Quando ele domina esse processo, nós podemos falar que ele apresenta as habilidades de ler e escrever. O importante é que com essas habilidades ele alcance a compreensão de um texto a partir da sua leitura. Sendo assim, caso ele domine a escrita e a leitura, mas não consiga compreender os textos, ele não será competente para esse domínio. É preciso que o professor compreenda a dinâmica das competências e habilidades. Elas caminham juntos nas avaliações de aprendizagem. Temas transversais Além das habilidades e competências específicas de cada disciplina, nós temos também os temas transversais, que compõem um conjunto aberto a novos temas, contemplando uma complexibilidade com a mesma importância das convencionais. Então, o currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que esses temas podem ser priorizados ou contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e ou regionais. Esse trabalho requer uma reflexão ética, uma vez que ele envolverá posicionamentos de dimensão histórica e política, trazendo à luz discussões sobre liberdade de escolha. Então, por se tratar de questões sociais, nenhuma área do conhecimento isoladamente é suficiente para abordá-los. Diante disso, optou-se por integrá-las no currículo por meio do que se chama de transversalidade. Assim, os temas poderão estar presentes em todas as áreas. Porém, as áreas convencionais devem acolher os conteúdos e aplicá-las, mobilizando em torno das temáticas existentes. Lembrando que os temas não constituem novas áreas. A inclusão dos temas, ela implica na necessidade de um trabalho sistemático e contínuo no decorrer de toda a escolaridade. E elas permeiam toda a prática educativa. Qual a importância dos temas transversais? Imagine uma sala de aula, onde os alunos contribuem para o aprendizado tanto quanto o professor. Onde as experiências de todos os indivíduos são relevantes e a comunidade participe ativamente do processo de ensino e aprendizado. Onde cada aluno se sente parte importante da escola e isso os torne mais motivados, interessados e envolvidos nas atividades das aulas. Onde todas as diferenças sejam respeitadas e todas as dificuldades sejam amparadas. Você, professor, gostaria que suas aulas fossem assim? Isso pode ser possível através do planejamento e de uma abordagem interdisciplinar dos temas transversais. Mas o que são os temas transversais? Os temas transversais são conteúdos apresentados nos documentos dos parâmetros curriculares nacionais, que foram criados pelo governo brasileiro para incentivar a abordagem de questões como ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, diversidade e inclusão. A discussão desses temas em sala de aula visa promover a interdisciplinaridade, estimulando a participação dos alunos e incentivando a reflexão sobre a realidade em que vivem, relacionando os conteúdos das disciplinas com o seu dia a dia. Para abordá-los de forma eficiente, é importante que o professor se familiarize com a comunidade escolar. É interessante que o professor observe as principais dificuldades locais sentidas pelos alunos e relacione com os assuntos da disciplina que leciona. Por exemplo, o professor pode usar fatos, acontecimentos ou situações da comunidade que atingem de forma direta ou indireta os alunos como exemplo para os conteúdos que ele está abordando. Assim, os alunos se sentem mais motivados e incluídos naquilo que está sendo discutido. Também é importante que o professor se atente aos próprios alunos, buscando conhecê-los individualmente. Isso é necessário para que seja possível entender o perfil de aprendizagem da turma e como planejar as aulas de forma que todos os alunos possam acompanhar o conteúdo apresentado, sem que se sintam deixados de lado ou ignorados. Mas e como colocar isso em prática? Primeiramente, ao fazer o seu planejamento de aula, observe a grade curricular e os conteúdos que você precisa abordar. Independente de quais forem esses conteúdos, sempre há uma maneira de inserir os temas transversais junto deles. Tente interligar esses conteúdos com as situações de interesse da comunidade escolar e da realidade dos alunos. Você também pode conversar com outros professores sobre quais assuntos estão sendo abordados nas aulas deles e juntos discutirem formas de conectar esses assuntos através dos temas transversais. É possível falar de ética nas aulas de português, por exemplo, citando autores que falem sobre esse tema, ou discutir sobre meio ambiente nas aulas de matemática, aplicando questões ou problemas que tratem sobre esse assunto. As combinações são infinitas. Cabe ao professor tentar encontrar aquelas que melhor se adequem à sua necessidade. Também existe a possibilidade de dialogar com os alunos e propor em conjunto uma nova forma de aula. Experimente, busque novas maneiras de ensinar que sejam diferentes do convencional e mantenha o diálogo aberto com os alunos. Ajude-os a refletir, provoque novas ideias e esteja disposto a mudar. Afinal, sempre é possível melhorar alguma coisa. Os temas transversais propostos pelo currículo são ética, meio ambiente, claridade cultural, saúde e orientação sexual. Esses cinco temas compõem os temas transversais. Vamos falar um pouco sobre a seguir. Então, o primeiro deles é a ética. A ética diz respeito a reflexões sobre a conduta humana. Então, como agir perante os outros? E ela pode ser encontrada, em primeiro lugar, na escola que nós trabalhamos, na relação entre alunos, professores, funcionários e pais. Em segundo lugar, ela pode ser encontrada nas disciplinas do currículo, uma vez que o conhecimento não é neutro. Então, esse tema, ele nos traz a proposta de que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral. Em segundo lugar, temos a pluralidade cultural. Para viver democraticamente em uma sociedade plural, é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. Então, a sociedade brasileira é formada por diferentes etnias, por imigrantes de diferentes países, e isso nos coloca em contato com grupos diferenciados. Além de que as regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas. E essas diferenças no plano social e cultural, muitas vezes, são marcadas por preconceito e discriminação. O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e demonstrar a riqueza representada pela diversidade etno-cultural. Lembrando que a escola deve ser um local de diálogo, de aprender e de conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as demais. Em seguida, nós temos o meio ambiente. Então, a vida cresceu e se desenvolveu na Terra, como uma trama, uma grande rede de seres interligados e independentes. Essa rede entrelaça de modo intenso e envolve um conjunto de seres vivos e elementos físicos. Para cada ser vivo que habita o planeta, existe um espaço ao seu redor, com todos os outros elementos e seres vivos, que com ele interagem por meio de relações e troca de energia. E isso constitui o meio ambiente. O ser humano faz parte do meio ambiente e, portanto, são objetos da área ambiental. Ao longo da história, o homem se transformou pela modificação do meio ambiente criando culturas, estabelecendo relações econômicas e etc. Então, fica uma reflexão. Essa relação, homem versus meio ambiente, ela é adequada e equilibrada? Saúde. O nível de saúde das pessoas reflete a maneira como elas vivem. numa interação dinâmica entre potencialidades individuais e condições de vida. Então, não se pode compreender ou transformar a situação de um indivíduo ou de uma comunidade inteira sem levar em conta que ela é produzida pelas relações com o meio físico, social e cultural. Falar de saúde A saúde implica levar em conta, por exemplo, a qualidade do ar que nós respiramos, o consumismo desenfreado e a miséria, a degradação social e a desnutrição, as formas de inserção das diferentes parcelas da população no mundo do trabalho, o estilo de vida pessoal. Então, atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas desde a infância pela identificação ou valores observados com modelos externos ou grupos de referência. Então, a escola, ela cumpre o papel destacado na formação dos cidadãos para uma vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si, tem total associação com o nível de saúde dos indivíduos ou dos grupos populacionais. Mas a explicação da educação para a saúde como tema do currículo eleva a escola ao papel de formadora de protagonista e não de paciente. Então, ela é capaz de valorizar a saúde, discernir e participar de decisões relativas à saúde individual e coletiva. Portanto, a formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a motivação, a capacitação para o autocuidado, assim como a compreensão da saúde como um direito, responsabilidade pessoal e social. E por último, e não menos importante, nós temos a orientação sexual. Bem, a orientação sexual na escola deve ser entendida como um processo de intervenção pedagógica, que tem como objetivo transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associados. Então, tal intervenção ocorre no âmbito coletivo, diferenciando de um trabalho individual de cunho psicoterapêutico enfocado em dimensões sociológicas, psicológicas e fisiológicas da sociedade. Ela diferencia-se da educação realizada pela família, porque ela possibilita a discussão de diferentes pontos de vista associados à sexualidade, sem a imposição de determinados valores sobre outros. O trabalho de orientação sexual, ele visa propiciar aos jovens a possibilidade do exercício da sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. O seu desenvolvimento deve oferecer critérios para o discernimento de comportamentos ligados à sexualidade, que demandam privacidade e intimidade, assim como o reconhecimento das manifestações de sexualidade passíveis de serem expressas na escola. Então, eles propõem três eixos fundamentais para nortear a intervenção do professor, que são eles, corpo humano, relações de gênero e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a abordagem do corpo humano como matriz da sexualidade tem como objetivo propiciar aos alunos o conhecimento e o respeito ao seu próprio corpo e as noções sobre os cuidados que eles necessitam nos serviços de saúde. A discussão sobre gênero propicia o questionamento de papéis que são rígidos e são estabelecidos a homens e mulheres na sociedade sobre a valorização de cada um e a flexibilização desses papéis. O trabalho da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis possibilita oferecer informações científicas e atualizadas sobre a forma de prevenção dessas doenças e também devem combater a discriminação que atinge os portadores de HIV e doentes de AIDS de forma a contribuir para a adoção de condutas preventivas por parte desses jovens. Porque os dados necessitam estar em conformidade com as exigências do objeto de estudo. Então, a avaliação precisa estar em conformidade com o que foi passado em sala de aula. Isso vai definir se os resultados almejados foram ou não atingidos e com que qualidade. Se o instrumento não propiciar isso vai ser insatisfatório. Dessa forma se o professor não trabalhar as habilidades em sala de aula o resultado não será satisfatório mesmo. lembrando que a AP não é produzida pelos professores responsáveis pelas turmas e o instrumento de coleta de dados então não será feito por eles. Ou seja, a observação, os questionários, toda análise de material necessária para que o professor saiba o que avaliar do seu aluno não será feita por ele. Nós devemos então nos basear nas habilidades essenciais para que o aluno consiga desenvolver essa avaliação. Se ocorrer um desvio do conteúdo as consequências serão refletidas nos resultados e estes serão negativos. Teremos aqui um exemplo de uma questão da avaliação de ciências humanas do sétimo ano. Então, essa imagem retrata o bioma amazônico que apresenta características de formação relacionadas a existência de rios intermitentes que desaparecem durante o período de seca b a influência da convergência entre placas tectônicas que causa elevação do relevo c ao regime climático equatorial com temperaturas elevadas e alta proviosidade d ao tipo de solo calcário e rico em fragmentos de rocha e matéria orgânica a habilidade identificar as generalidades e singularidades dos biomas brasileiros ela é trabalhada em geografia no sétimo ano do ensino fundamental no primeiro bimestre então se o professor não trabalhar as habilidades de forma correta o resultado da avaliação será negativo um fato importante é que a característica inclusiva da avaliação decorre do fato de ela ser processual caso a avaliação não subsidia a inclusão ela deixa de ser uma avaliação e passa a ser um exame nós devemos levar em consideração que a avaliação que a realização da avaliação AAP inclui todos os alunos da escola inclusive os alunos com deficiência e para falar um pouco sobre isso nós teremos a PCNP Alexandra que a avaliação Obrigada, Ana. Bom, tudo bem, professores? É a Alexandra, a PCNP da Educação Especial. Professores, essa avaliação diagnóstica, neste momento, como que ela vai ser feita? Ela é feita num sistema de igualdade. Esta prova, ela vem igual para todos os alunos. Não há uma diferenciação de um aluno com deficiência intelectual, com TEA, síndrome de Down, nenhuma prova é diferente. Elas são feitas num sistema de igualdade. Porém, se estas provas são feitas com igualdade, os alunos da Educação Especial, para realizar esta prova, eles serão prejudicados, pois eles não vão conseguir acompanhar, interpretar e resolver os exercícios propostos. Então, de acordo com o novo guia da flexibilização da Educação Especial, os professores da sala regular, eles podem auxiliar o aluno com deficiência. De que forma? Fazendo a leitura, ajudando na interpretação, com o entendimento da prova, auxiliando o aluno da melhor forma possível. Isso pode ser feito pelo professor da sala regular. Esse aluno tendo o diagnóstico, ele pode ser auxiliado também pelo professor de sala de recursos. Ele tem essa possibilidade de flexibilização do currículo, para que ajude ele, no momento da prova, a responder às suas provas. Aqueles que têm condições de ser feita essa flexibilização. Se houver algum aluno que é totalmente comprometido e ele não vai compreender de forma nenhuma, ok, então este aluno não vai fazer a prova. Mas, a princípio, todos os alunos precisam fazer a prova, pois a presença é contada para a média da escola. Professores, aproveitando que estamos com esse ATPC, falando do tema de avaliação, como que fica a sua avaliação, professor, lá na sala regular, quando você precisa realizar uma atividade, precisa realizar uma avaliação com os alunos? Quais são os objetivos para esses alunos com TEIA, com DI, com qualquer outra deficiência? Então, vamos aproveitar esta formação e já tocar um pouco nesse assunto, esclarecer, na medida do possível, um pouquinho sobre o que é avaliação para uma criança com deficiência. Os objetivos, eles são os mesmos, eles não mudam. O que difere, o que é diferente, é que, para o aluno da educação especial, ele é feito individual, ele não pode ser pensado numa avaliação com o todo. Ele é pensado na avaliação para cada aluno, pois cada um tem as suas especificidades. Cada um é totalmente diferente do outro e tem a sua necessidade. Então, o professor precisa conhecer o aluno. Eu sei que, nesse momento, se tornou ainda mais difícil, porque nós estamos falando de tempos remotos. Então, muitas vezes, tem professores que nem conhecem os alunos da sala de aula. Estamos retomando agora, dois municípios já retomaram. Possivelmente, o nosso município aqui de Mauá vai ser retomado a partir do dia 30. Então, nós precisamos, em primeiro momento, conhecer nossa sala de aula. Nós vamos começar agora com o ensino híbrido. Então, vai se tornar um pouco mais difícil fazer essa avaliação e conhecer o aluno. Mas, professores, esse olhar para a educação especial, conhecer o aluno, ele é importante, ele é fundamental. Porque, primeiro, eu tenho que saber quem é o meu educando. Ele sabe ler, ele sabe escrever, ele tem uma boa oralidade. Quem ele é? Porque um é diferente do outro. E aí, a gente precisa focar na potencialidade desse aluno. Como eu falei, de repente, ele não escreve, mas ele tem uma interpretação maravilhosa. Ele consegue falar muito bem. Você explica o conteúdo para ele e, oralmente, ele vai te dar todas as respostas. Então, aí está a sua qualidade. É nessa potencialização que a gente precisa prestar atenção para que a gente possa avaliar o aluno e comece a pegar esse ponto de partida para olhar o aluno de uma outra forma. Pensar no que ele pode desenvolver. Não nas suas limitações. Porque as suas limitações, é claro, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Mas, é começar a mudar o olhar. É começar a prestar atenção nesse aluno. O próprio currículo paulista, ele fala da equidade. Que é o direito do aluno de aprender, de estar na escola. Então, com esse princípio de equidade, começar equidade e também, diria, empatia mesmo. Porque, assim, é se colocar no lugar do outro. Nós estamos, como eu falei, num momento de pandemia, onde muitas famílias foram dilaceradas, muitas coisas aconteceram. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter empatia e a gente tem que ter equidade com os alunos da educação especial e dos alunos no todo, lógico, para que a gente possa começar a fazer avaliações formativas, avaliação processual. É isso que o aluno da educação especial precisa. Ele precisa de todo o processo. Ele precisa ser avaliado o bimestre inteiro, não apenas por uma avaliação. E, por exemplo, a gente tem que focar e precisa focar em apenas uma habilidade ou duas habilidades no máximo. Não adianta você querer fazer todas as habilidades em todas as atividades da mesma forma. Não. As crianças da educação especial, eles são diferentes. Eles têm o tempo deles. Então, foca, às vezes, em apenas uma habilidade. E dentro dessa habilidade, você vai trabalhar todo o seu conteúdo. Professores, aqui nesse documento, eu trago o boletim da Copé de número 12. Nele, deixa claro que cabe ao professor regente a responsabilidade de realizar adaptações, flexibilizações e atividades ao seu estudante, quando dentro da sala de aula regular. Aí, gera uma grande polêmica. Quando a gente fala que é o professor da sala regular que tem que fazer adaptação para o seu aluno, muitos professores da sala regular vão dizer, ah, eu não sei fazer adaptação. Como que eu faço? Eu não tive formação, eu não sei fazer. Professor, eu tenho certeza que você faz adaptação, sim, lá na sua sala de aula. Você flexibiliza o seu currículo. Por quê? Quando, professor, você está dentro de uma sala de aula, desenvolvendo qualquer assunto, o aluno, em determinado momento, qualquer aluno, levanta a mão e fala assim, professor, eu não entendi. O que você faz? Você usa um outro exemplo, você mostra, você usa uma outra linguagem, você faz um desenho, você arruma uma forma de que esse aluno possa entender o que você está explicando. É isso que você está fazendo, flexibilizando, adaptando o currículo. E quando fala do aluno de educação especial, é a mesma coisa. Você explicou o conteúdo, o menino não entendeu. Por exemplo, agora há pouco a Ana falou de bioma. A Ana, vamos supor, ela deu uma aula falando, explorando o que é o bioma. Esse menino de educação especial, ele não entendeu. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar dentro do conteúdo, uma pequena parte. Entender apenas que o bioma, ele existe. E que existem alguns tipos de bioma no Brasil. Ela não precisa explicar todo o conteúdo. Ele precisa entender que o bioma está relacionado com a natureza. Ok, ele já entendeu que bioma faz parte da natureza. Tudo bem. A gente precisa conhecer e respeitar as especificidades de cada aluno. Por isso que eu comentei, nesse momento, é complicado fazer adaptação curricular, porque nós estamos no remoto, mas em breve estaremos no híbrido. E também vocês, professores da sala regular, podem e devem contar sempre com a ajuda do professor da sala de recursos. O professor da sala de recursos, ele tem um preparo e ele tem como auxiliar vocês a fazer essa adaptação. Então, se você tem um aluno na sua sala de aula com DI, com TEIA, e ele frequenta a sala de recursos, você pode procurar o professor coordenador da sua escola, para que esse professor coordenador entre em contato com o professor da sala de recursos, para possivelmente ir no ATPC, para ensiná-los a fazer a adaptação curricular, para esse professor de sala de recursos ir até a sua escola e auxiliar, e na sala do aluno mostrar como faz, como é possível, para que esse aluno possa avançar. Professores, eu trago aqui um outro documento, que é a legislação. No artigo 59, ele está escrito, Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicos para atender às suas necessidades. Então, professora, a adaptação curricular, ela foi regulamentada por uma lei, então ela existe e ela precisa ser feita, ela precisa ser cumprida, para que todos os educandos tenham o direito de ser protagonista da sua história, para que todos possam participar da educação da escola como um todo. Para a sala de recursos, a avaliação, ela é um pouquinho diferente, não é do jeito da convencional que os professores conhecem, que é feita uma avaliação e nela é atribuída uma nota. Na sala de recursos, nós não damos notas, não tem um conceito 1, 2, 3. Esse conceito, ele é feito pela evolução do aluno. Nós, na sala de recursos, nós realizamos uma avaliação processual, onde cada movimento, cada evolução do aluno, ela é considerada. E para ser feito, essa avaliação é conhecida pelos professores de sala de recursos como o anexo 1. E nela são verificadas as 10 áreas de condutas adaptativas, que é comunicação, autocuidado, a vida no lar, habilidades sociais, desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas funcionais, lazer e trabalho. Como eu falei, na sala de recursos, não tem nota. E a sala de recursos, ela não é uma sala de reforço. Ela é uma sala na onde as crianças com deficiência vão frequentar em período oposto, no contraturno, para que eles possam desenvolver habilidades. Então, não é um, não é reforço. Ela não vai para a sala de recursos para fazer um reforço de matemática, de português, de história. Não. Ela vai para a sala de recursos com a intenção de desenvolver as suas habilidades. E o professor especialista, ele procura, de todas as formas, desenvolver aquilo que é mais funcional para o aluno. Na sala de recursos, esse plano de atendimento individual, que é o PAI, é o que mais norteia os professores. Por quê? Como eu falei, no primeiro momento, a gente faz uma avaliação inicial de como é esse aluno, onde ele vive, quem são os familiares, qual é a comunidade onde ele está inserido. Após toda essa análise sociocultural da criança, nós começamos a traçar objetivos, métodos para a evolução dessa criança. Onde ela pode melhorar, onde a gente precisa intervir para que ela possa evoluir no seu processo de aprendizagem. Esse plano de atendimento individual, ele faz esse norteamento. Ele nos mostra por onde devemos começar. E para os professores da sala regular, seria bem interessante também, vocês criarem esse plano de atendimento. Por quê? Ele é necessário para que você, professor da sala regular, também saiba quem é o seu aluno, aonde ele se encontra, que fase do desenvolvimento que ele se encontra, o que ele sabe, o que ele precisa saber, o que é fundamental que ele conheça, que ele saiba. Então, este plano é essencial para todos trabalharem, tanto o pessoal da sala de recurso, como os professores também do regular. Porque ele vai ser o nosso norteador. O que é que ele vai ser o nosso norteador. O que é que ele vai ser o nosso norteador. O que é que ele vai ser o nosso norteador. Ah! 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 Amém. 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 Um grande mito da educação especial. Muitos coordenadores, professores dizem, olha o aluno tem TEA, não 5. O aluno é síndrome de Dow, dá um 5, é azul. Professor, o aluno lá da sua sala de aula regular, normal, você trabalha o bimestre inteiro, você faz atividades e esse aluno, você dá uma determinada nota. Dessa nota que você atribui ao seu aluno, você tem evidências por que ele foi atribuído aquela nota. Na educação especial, é a mesma coisa, você tem que atribuir nota que é merecido pelo aluno. Durante o bimestre, você trabalhou, você fez a adaptação curricular, você fez a flexibilização, você fez toda a sua parte, você também tem evidências que aquele aluno não acompanhou, não desenvolveu o conteúdo. Então, ele merece ficar com 2, ficar com 1, não é necessário dar uma média 5, ele pode ter o laudo que for, ele precisa ser atribuído a nota que ele realmente desenvolveu. Sim, o aluno da educação especial, ele pode reprovar. Se ele não desenvolveu nenhum conteúdo, não houve nenhuma evolução, os professores fizeram a flexibilização, a adaptação, a adequação curricular e esse aluno não compreendeu, ele pode sim e deve ficar reprovado. Agora, porém, também cabe sempre um bom senso, no sentido, esse aluno no primeiro bimestre tinha 1, conseguiu ficar com 2, com 3, com 4. Houve uma evolução, então ele pode ser aprovado. É analisar caso a caso, às vezes ele não atingiu o objetivo total, mas ele, durante esse ano letivo, ele se esforçou, ele participou, ele fez atividade do jeito dele, ele procurou cumprir os prazos na entrega dos trabalhos, ele teve uma responsabilidade de entregar o trabalho. Pode ser que o trabalho estava muito ruim, na sua opinião ou na opinião do conteúdo. Ok, professor, mas e o todo? Ele pesquisou, ele fez, ele cumpriu o prazo, isso também deve ser considerado. Então, a gente pode reprovar, claro, mas também pode aprovar, dando mérito a outras avaliações, a ter um olhar mais apurado, e um olhar com mais cuidado, para que esse aluno também não seja prejudicado. Porque, lógico, a média igual aos demais, jamais ele vai atingir. Mas, uma evolução aconteceu? Aconteceu. Então, ele tem o direito de passar para o próximo ano, série que ele, com os demais amigos, recentemente, o governo, ele liberou um guia da flexibilização curricular para os alunos público-alvo da educação especial. Porque, agora, nós teremos um novo desafio, que é o ensino híbrido. E, com esse novo ensino híbrido, nós, professores, temos a possibilidade de flexibilizar o currículo. Então, é mais uma ferramenta que, além da adaptação curricular, você pode utilizar. Por quê? Com a flexibilização do currículo, você tem outros recursos, que é o centro de mídias, o canal de televisão. E você pode, também, adaptar essas atividades nesse plano de aula, como eu falei anteriormente. O plano de aula, ele pode ser muito mais abrangente com a flexibilização curricular. A flexibilização curricular, ela é mais ampla. O aluno não é para fazer uma atividade diferente, fugir do seu conteúdo. Dentro do seu conteúdo, você vai fazer uma flexibilização. Propor atividades que contemplem as especificidades dos seus estudantes. O público-alvo da educação especial. Esses alunos, eles têm mais uma possibilidade de adaptação, de flexibilização, de adequação. Então, vai caber conhecer as especificidades de cada aluno, para que você, professor, possa contemplar da melhor forma as atividades para o seu aluno. Professor, aqui eu trago para vocês um exemplo de como fazer a adaptação, a flexibilização. Então, vamos supor que, dentro do conteúdo de geografia, você esteja trabalhando cartografia com os seus alunos. Então, aqui está um exemplo de como você pode fazer uma adaptação. E aí Obrigado.